Meus caros membros da diretoria da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, presidente de departamento, presidente de regionais, presidentes de comissões, editor-chefe dos arcaios da Endocrinologia e Metabolons, meus professores, colegas, amigos, familiares aqui presentes. Talvez a parte mais difícil de se assumir uma sociedade médica seja preparar algumas palavras que consigam representar todos os sentimentos e expectativas que envolvem este momento. Espero que, nos próximos minutos, eu consiga transmitir para os senhores e senhoras todo o misto de emoções e sentimentos que, neste momento, passam na minha mente e no meu coração. Assumir a presidência da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia é, para mim, o menor me honra e o menor me responsabilidade. Desde que comecei meu projeto pela Endocrinologia, pensei se seria possível, um dia, assumir tal posto dentro da sociedade. Acredito que tal objetivo só foi atingido pelo longo caminho que trilhei nos últimos anos e cujos responsáveis por pavimentar este caminho sejam pessoas nas quais respeito, seja do ponto de vista pessoal ou profissional, e que agradecerei em alguns minutos. O trabalho dentro da diretoria da ESPEN começou há quatro anos, com o convite do amigo Alexandre Hall para assumir a função de tesoureiro da sociedade. Trabalho este que foi continuado nos últimos dois anos, agora com o amigo Fábio Trujillo. Talvez poucos tenham ideia do trabalho que é assumir e entender toda a parte financeira de uma sociedade médica. Tenho certeza que, como médico, é mais fácil discutir o caso mais complexo que vocês possam imaginar do que compreender o mundo de finanças. Acredito que estes quatro anos foram essenciais para entender toda a estrutura e responsabilidade que é assumir esta sociedade. Da mesma forma, foi também essencial participar das reuniões e semanais de diretoria para que permitisse que hoje eu assumisse, já com uma enorme compreensão de tudo o que me espera e, de certa forma, de tudo o que é esperado de mim. Assumo a presidência da ESPEN com objetivos bem definidos. Unir cada vez mais a sociedade e seus associados, através de eventos que possam unir também regionais com comissões, regionais com departamentos e comissões com departamentos. Unir cada vez mais a sociedade e seus associados, através de programas de educação médica continuada, como o ENMI, programas de gerente de educação, como CIMO, simbóseos e congressos. Promover o crescimento de nossa sociedade, através de eventos de educação, mídias sociais, tão importantes e relevantes hoje em dia, que consigam demonstrar a importância da ESPEN não apenas para o nosso associado, mas para a sociedade civil e para outras sociedades médicas. Promover o crescimento de nossa sociedade, agora falando sobre estrutura organizacional, estrutura física e funcionários. A ESPEN vem literalmente crescendo em tamanho e nos últimos anos, nos últimos anos, e acredito que ainda temos muito a crescer. Valorizar o endocrinologista. Frente a enxurrada de absurdos que vem se tornando a prescrição de hormônios, a ESPEN tem papel fundamental em valorizar cada vez mais o especialista e o tratamento sério, correto, seguindo os preceitos do juramento de Hipócrates, que todos fizemos no momento de nossa formatura. Valorizar nossa sociedade. Frente a proliferação de grupos de pseudoespecialistas e pseudoespecialidades, acredito que seja essencial e fundamental valorizar o nome e preceitos da endocrinologia e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Principalmente do título de especialista em Endocrinologia e Metabologia e de nossa revista oficial, o Arcaio sobre Endocrinologia e Metabologia. Unir para crescer, crescer para valorizar. Esse é o nome que escolhi para representar nos próximos dois anos de trabalho. Trabalho este que não realizarei sozinho. Tenho ao meu lado um grupo de diretores que, tenho certeza, compartilham comigo os mesmos ideais, as mesmas ideias e, principalmente, o mesmo orgulho de terem sido escolhidos para nortearmos os rumos de nossos BEM pelos próximos dois anos. Todos aqui foram escolhidos a dedo. Escolhidos pela competência, caráter e danidade. Escolhidos por serem pessoas as quais aprendi a admirar e confiar. Agradeço aos doutores César Robichefs, Newton Dornelas, Paulo Miranda, Maria Amazonas e Márcio Mancini por terem aceitado esse desafio nos próximos dois anos ao meu lado. Agradeço também a cada um dos presidentes de comissão, Maiti Chileno, Chileno, Ricardo Meirelles, Henrique Sucrissi, Josivan Lima, Milena Caldato, Helene Frade, Mônica Gabelha, Wellington Santana, Érica Parente, João Salles, Clayton Macedo e ao editor-chefe dos Arcaios do Endocrinólogo de Amentálogos, Marcelo Bronson e todos os seus co-editores. Conto muito com todos vocês. Sobre a minha jornada dentro da endocrinologia, você tem que deixar algumas poucas palavras. Ela anunciou em 1996, durante minha graduação para a Universidade Federal de Juiz de Fora. Durante o terceiro ano, conheci o endocrinologista que iniciou todo o meu caminho dentro da especialidade e que ainda hoje, tenho como espírito de competência, integridade e amor pela especialidade. Agradecimentamente ao doutor Alberto Aluísio Larcher de Almeida por terem aberto as portas da endocrinologia e da Santa Casa de Misericórdia. Em 2000, ao terminar a graduação, comecei a procurar meu local para a pós-graduação em endocrinologia. Tinha apenas Belo Horizonte e São Paulo na minha cabeça. Mas quis o destino... Não, não quis o destino que eu fosse para essas cidades. Recebi um certo dia de meu pai um fax rabiscado à mão sobre uma pós-graduação em um tal Tietje. Nunca tinha ouvido falar. Mas resolvi fazer a prova, meio desiludido e a contragosto. Não acredito em destino, mas não consigo explicar como tudo me levou para aquele instituto. Entrei na família Ied e a família com G, apenas para aqueles aqui presentes, que entendem o que essa frase significa, em 2000 e lá continuo até hoje. Não tenho palavras para descrever tudo o que tenho que agradecer a este instituto e a todas as pessoas que eu lá conheci. Gostaria de citar um aluno, vários aqui presentes, mas tenho medo de me esquecer de alguém. Tenho parte de cada um dos meus chefes, preceptores, funcionários, pacientes, amigos e alunos em minha formação e acredito que quase tudo que sou como endocrinologista sou graça para essa família. Mas minha formação não estava completa. Faltava ainda a segunda parte da minha pós-graduação. Assim entra na minha vida a minha segunda casa no Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com o apoio de uma irreducável equipe de professores e colegas, lá terminei meu mestrado e doutorado. Só tenho a agradecer pelos seis anos que passei na UFRJ, principalmente a doutora Maria Lúcia Cleio de Farias e Maria Eugênia Duarte, que me orientavam durante esse período. Mesmo assim, acredito que uma formação não que esteja totalmente encerrada. Nos últimos anos, tive a honra e o prazer de conhecer endocrinologistas de todo o país para os aqui presentes. Tenho certeza que a cada dia aprendo mais com todos vocês e não terei receio ou vergonha de ligar para vários dos aqui presentes nesses próximos dois anos para pedir orientações e conselhos sobre os mais distintos aspectos relacionados à condição de nossa sociedade. Tenho a agradecer também a todos os parceiros da SBEN. A parceria da SBEN com diversas indústrias farmacêuticas permite que muitos de nossos processos sejam colocados em prática, principalmente nossos congressos e atividades de educação médica continuada. Esperamos manter essa relação sempre baseada nos princípios éticos e legais que regem essa parceria. Agradeço a todas as empresas hoje que trabalham junto com a SBEN. De Cepress, Contexto, FSA, TGB Auditoria, a Clare Perrone. Finalmente, agradeço aos funcionários da SBEN. Paulo Lula, Jacir, Lilian, Elaine, Luana, Marilene, Roselaine e Alessandra. Teremos muito trabalho nesses próximos dois anos. Termino minhas palavras agradecendo aqueles que são o pilar da minha vida. Minhas famílias. Famílias no plural. A família Sá, que me acolhe desde 2006. Márcia, Tales, Tayla, Mariananda, Maria Antônia, minha sobrinha nesta bela foto, que vocês podem todos ver. Minhas cunhadas, cunhados, concunhado. E todos os Sás, que se transformaram em minha família de barba serra. Minha família Oliveira Moreira, que me acolhe desde que nasci. Em especial, em nome de toda a minha família, aos meus padrinhos. Minha família. Meus padrinhos, Belão Cicreuza, aqui presentes. Minha prima Valéria. E minha filhada Laurinha, que também está aqui com a gente. Agradeço imensamente a meus pais, Zé Antônio e Rosângela. As minhas irmãs. Minha irmã Janaína e minha filhada Mariana. Minha irmã Jenny. Meu afilhado Eduardo, que está correndo por aí. E até mesmo o meu cunhado Zelão, que está ali atrás. Por serem exemplos de tudo o que uma família deve ser. Aos meus amigos, alguns quase irmãos. Pela parceria, que talvez nos torna uma família. Faltam fotos para o menos gerar a todos. Essa é a minha família. Finalmente, agradeço aos dois amores da minha vida. Minha esposa Thaís. E meu filho Heitor. Serão dois anos de muito trabalho. Mas que tenho certeza que deixarão a nossa boa. E união ainda mais forte. Muito obrigado a todos.